As inscrições do ENAD 2022 começam hoje e vão até o dia 31 de agosto. Elas deverão ser feitas pelos coordenadores dos cursos. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes vai ser aplicado no dia 27 de novembro e serve para avaliar o conhecimento dos estudantes e também a qualidade das instituições de ensino. A prova é obrigatória para alunos que estão ingressando e concluindo cursos de bacharelado e superiores de tecnologia.